Oi pessoal, eu sou o Léo. Eu sou o Rodrigo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a festa das cerejeiras aqui no Parque do Carmo, né? Isso, é a 43ª festa das cerejeiras aqui. E está muito incrível, tem muita comida, vai ter apresentação, muita flor bonita. E a gente vai mostrar tudo para vocês. Bora? Bora! Música Eu tenho pouca cerejeiras muitas vezes. O Léo, é a primeira vez dele aqui. E tem uns 5 anos que eu não venho e nada mudou. É muita gente para pouca cerejeira. Você tem que disputar um pedacinho assim. Deixa eu dar uma volta aqui para o pessoal ver. O pessoal fica aqui tudo procurando uma sombrinha. Faz piquenique. Olha que bacana. Agora a gente vai ali embaixo, nas barraquinhas, né, Rô? É. A minha dica é, para quem vier nos próximos anos, venha na semana. A festa vai acontecer na sexta, sábado e domingo. Venha na quinta, venha na quarta, porque você vai encontrar cerejeiras bem floridas e ninguém aqui para disputar com você. É maravilhoso. Até para quem quer fazer ensaio de gestante, de casamento. É incrível. Umas fotos mais bonitinhas, né, Rô? Sim. Cuidado aqui, ó. É, e aqui, gente, é... O Rô fala para eu tomar cuidado, porque eu me estabaco mesmo, hein? É. Ele não é muito bom para morros e barrancos, nada que abarro. E se eu me estabacar, vai para o vídeo. Mas não vai acontecer, em nome de Jesus. Olha, e já tem bastante coisa aqui. Até nesse quiosque tem uns palitinhos, umas fundinhas. E a gente vai comer, porque a gente está com fome. Porque a gente sai de casa é para comer, né? E vocês vão vir com a gente, a gente vai... Tudo que a gente fizer aqui, a gente vai mostrar. E a gente chegou já encontrando pessoas conhecidas aqui. Foi bem legal. Foi bem legal. Bom, a gente estava ali em cima. A gente desceu aqui o morrinho. E a gente vai mostrar um pouquinho das barracas que tem aqui para vocês. Provavelmente tem muita comida oriental, né? A grande maioria. Aqui, ó. Tem espeto de carne, de frango, lanche de carne. Tem suco. Ó, tem um tempurá. Tem purá. Ai, que delícia. Olha, está bonito aqui, ó. Ó, gente. Tem purá. R$ 20,00. Eu achei caro. Pelo tamanho, está bem caro. Aqui tem artesanato. Tem várias coisas da festa, ó. Tem pano de prato do Parque do Carne, Festa Cerejeiras. Ai, que legal. Tem umas canequinhas. Ai, vou mostrar aqui. Olha aqui, tem pano de prato do festival. Olha que bonitinho. Tem umas canequinhas. Tudo bem? Tudo bem. Ó, tem umas canequinhas. Quanto que é essas canequinhas? R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. Tá linda. Obrigado. Vem filmar, né? Vou filmar, vou filmar. Ai, que bonito. E ali, ó. Olha aqui, gente. Que lindo. Qual que é o seu nome? Marise. Marise, vai passar lá no nosso YouTube. Aumenta as indica. Tá bom. Obrigada. Obrigada mesmo, ó. Que lindo. Ó. Ó, gente. Tem várias opções aqui. As nossas coquestinhas. Que lindo. Obrigado, viu, Marise? Obrigada a você, Amor Jô. Vamos, vamos, porque aqui tem muita coisa, gente. Onde será que é isso? O bulgogi. O bulgogi, não sei. O que é o bulgogi? O bulgogi, não sei. Deve ser tipo esse aqui, não é? Ah, eu acho que é tipo esse poke aqui. Ah, deve ser o poke. Ah, é um prato típico coreano. O bulgogi a gente não conhece. Mas interessante, né, Rô? É, parece um poke, mas parece que tem kimchi. Tipo aquela selga meio apimentada, sabe? Aham. Legal. Legal. Deve ser muito bom. Deve. Vamos aqui, tem mais. Ah, e churros. Quem não ama churros, né, gente? E o nome da barraquinha é Eu Amo Churros. Eu também. Tá lotado, hein? Lotado. E o calor, gente. E o calor gostoso. Hoje é o dia pra sair de casa mesmo, né? Olha essa barraca aqui, tá cheia, hein? É pastel? É pastel. Pastel, 12 reais. Pastel, gente. Eu espero que o áudio esteja saindo bem, né? Porque tem tanto barulho. Aqui, ó, caldo de cana fazendo uma barulheira. Vamos. Tô mandando aqui, tem muita gente. Aqui são os biscoitinhos. Ah, que são doces, ó. Ah, e vamos aqui. Olha, gente. Olha que fofo. Ai, quanta coisa gostosa. Ai, pode comer aqui. Ai, eu vou pegar um ali pra provar. Ô, vem aqui. Segura que eu vou provar um. Vou perguntar o que que é. Bom, esse daqui é o quê? É doce de feijão com massa de arroz. Isso aqui é doce de feijão com massa de arroz. Chama mochi. Mochi. Vamos ver se é bom. Sim, tá bem. E aí? É bom? É pegajoso, mas é gostoso. Quer experimentar? Quero. Ok, é esse aí. É o rosinha. Vou pegar outro, então. Gente, eu acho que o áudio pode estar ruim por causa aqui do caldo de cana. Mas depois a gente legenda qualquer coisa. Peguei o verdinho. Mas é a mesma coisa, né? É, eu acho que sim. É doce de feijão com arroz. Só pegar o juzinho? É o amido do arroz. Gostosinho, né? É. Joguei aí pra mim, ó, o palitinho. Vamos. Você agradeceu ali? Você agradeceu, né? Sim. Isso daí parece um arroz e feijão com açúcar. Se você triturar o arroz, triturar o feijão com açúcar, vai dar isso aí. E vai dar essa liga, né? Vai. Aqui também, ó. Não gostei não. Aqui também, ó. Tem um monte de doce, ó. Mas também tá fila. A gente não vai nesse, não. Tem uns que estão bem cheios, outros que estão mais tranquilos. Vamos mostrando aqui um pouquinho de tudo aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Gente, esses eventos que acontecem em São Paulo de comida são as festas da fila, porque é muita fila. Então você tem que vir com muita paciência, com calma e afim de curtir pra ser legal. Verdade. Principalmente debaixo do sol, né? Se não você fica estressado na toa. Verdade. Olha aqui, vendeu umas cocadas. Cocada cremosa. Tá lindo. Quero, vou provar. Vamos ver. Vou provar. Segura aqui, Rô. Vamos provar a cocadinha. Nossa, que delícia. Nossa, maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Numa roupa. Os próprios tememens aqui, ó. Agora o Rô vai provar. Hum, bom, né? Eu adoro cocada. Trouxe até um amorzinho pra vida, ó, gente. Cocada cremosa, caseira assada aqui, ó. Três cocadas por vinte reais. Vale a pena, hein? Obrigado, viu? É uma delícia. Vamos. Já, já, a gente não precisa mais comprar comida, que é tudo que a gente tá provando. Não, a gente vai voltar pra comprar uma comida pra gente, mas vamos provar tudo o que der pra gente. Olha, a federação faz a festa, né? Ah, é. A federação de Sakura e Pedro Brasil. Aqui também, daqueles docinhos. Nossa, eu quase não tô enxergando, por causa do sol. Mas vamos seguir aqui, não vou cortar, não. Olha aqui, o temaki tá cheio a fila. Olha, gente. Ó, aqui vem de pô, temaki, aki soba. Tá concorrido aqui, ó. Vou mostrar ali em cima pra vocês verem os pratos. Nossa, tá concorrido essa daqui. Olha. Olha o tanto de gente esperando. Muita gente esperando. Nossa, tem bastante de docinho. Parece que a gente tá quase na liberdade. Ai, que bacana. Aí também tem umas decorações, ó. Depois a gente vai lá mostrar pra vocês. Então, vamos seguindo aqui. Suco de laranja, fundi, batata frita. Olha, tá bonito aqui. E é fila, é fila. Gente, olha, tá bem na... Agora é três horas da tarde. Eu acho que tá no limite da fome do povo. Aí é fila, fila, fila. Vamos passar aqui. Olha, aqui vem de gyoza, hot roll, yakisoba. Olha, que delícia. A gente ama. É, é uma marmitinha. Trinta e cinco reais. Eu tô achando os preços, assim, salgadinho em alguns pratos. Você não tá achando, não? Tô. Porque é tudo refeição pra uma pessoa, né? É. Né? Não, a gente não tá colocando preço no trabalho dos outros, né? Mas a gente come bastante fora, vai em bastante festival, feira, essas coisas. Então, a gente tem que falar. Porque sair de casa, gente, não tá de graça não, viu? Ah, aqui é tipo um pedacinho que o pessoal pode sentar pra comer, ó. Uma pracinha de alimentação aqui. E ali vem de yakisoba. Hum, a gente adora yakisoba. Vamos lá ver. Ó, o yakisoba tá trinta e cinco reais aqui. Se for grande, vale a pena, né? Vamos. Olha aqui. Uma barraquinha de amuletos, que legal. Amuletos. Vamos aqui dar uma olhadinha. Olá, tudo bem? Vou mostrar aqui pro pessoal, tá? Ó, gente, amuleto de prosperidade. Ó, proteção do carro. Pra atividades gerais e negócio. Ó, bonito, hein? Ó, aqui, ó. Riqueza, amor, harmonia. Força e coragem. Olha que bonito. Gostei, hein? Ai, a gente tá no ano do coelho, hein? Que lindo, obrigado, gente. Bonitos os amuletos. Lindos. Tá tendo show aqui, será? Tô ouvindo uma musiquinha. Ai, tá tendo show. Vamos lá dar uma olhada? Ai, tá tendo uma apresentação. Que legal. Vamos descer? Vamos. Vamos. Oh 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 Only you can take my heart Only bokuには気になけば When you hold me, you walk the dance I can feel you giving me all your chances Daidee, daidee, tada, takishimete Chikara, impo e takishimete Ohhhh 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 How did he treat you? A CIDADE NO BRASIL Música Gente, pausa nas gravações pra comprar uma bebidinha porque tá muito calor Gente, vou fazer uma reclamação aqui Que é um absurdo Não venderem coca zero Nesses lugares É um absurdo, não chamam da Atena É o Celso Roussomano Alô, Celso, liga pro Celso Roussomano agora Que não tem uma coca zero Que tem que tomar uma coca cheia de açúcar Que faz mal pra saúde Porque não tem Que triste Finalmente Mas é uma coca cheia de açúcar Tô revoltado É bom que vai dar energia Viu que tá tomando água então, né? É Era melhor, né? É mesmo, né? Mas não tinha Não entendi que não tinha Tem água aqui dentro Olha quem tá ali, gente Uma fã Esperando a gente, ó Nossa fã Seguidora assídua É verdade Você veio aqui pra encontrar com a gente, né? Com certeza Você é nossa fã? Sim Tá nos membros? Sim Ah, é bom Porque senão Entendeu? Senão você não vê a continuação dos vídeos Gente, é minha mãe Mentira, gente Isso aqui é minha sogra Fazer o quê, né? Minha mãe rezou pouco por mim Segura aqui Eu não vou nem falar nada Deixa eu tomar aqui minha coca com açúcar Vamos subir aqui pra ver as cerejeiras ali Gente, pensa o calor que ele tá passando, coitado Nossa senhora A arte é sofrida às vezes, né? A arte é A arte dói Viver da arte de YouTube não é fácil É Fazer vídeos é uma arte também Quer coca? Não, obrigada Toma um pouco, tá geladinha Só porque você não gosta com açúcar, né? Cara de paz Olha, essas daqui estão quase sem flores É, tá triste essa, né? É Tem uma época do ano certa pra nascer Às vezes as flores não nascem Eles tem que colocar uns químicos aqui Umas coisas pra acelerar o processo Pra ter flores na época da festa, né? Ah não, senhor não E eu sei que tem vários tipos de cerejeira aqui Ó, essa daqui dá frutinha, tá vendo? Deixa eu ver se tá focando Ó, essas daqui dá umas frutinhas, dá umas cerejinhas, tá vendo? Teve até um outro ano que eu vim que eu comi a cerejinha O nome dessa daqui é cerejeiros frutíferos Nome científico Científico, muito bom E essa daqui? É, cerejeiros novíssimos Que é bem novinha essa Essa é a Sakura, a Sakura? Não sei, porque eu só conheço a Sakura Carcaptors Que é um desenho que eu assistia quando eu era criança Muita gente aqui Olha isso, pessoal Todo mundo procurando uma sombrinha Fazendo um piquenique Passeio com cachorro Mas é isso Lá pra cima talvez tenha mais cerejeiras É porque aqui embaixo O pessoal pega muito pra tirar foto E derruba as flores, né? É Eu sei que tem uma lenda japonesa Que se você tem que ficar embaixo E se cair uma cerejeira na sua cabeça Você tem sorte Mas ela tem que cair de forma natural Árvore inteira? Não, não, menina Uma flor Essa daqui não tá Ela não tá florida, né? Agora já passou do tempo e tal Que é aquela que dá as florzinhas Mas ela, a flor é bem mais rosada É tipo um pink É bem legal Eu sei porque eu já vim aqui outras épocas E eu vi Testemunhei Olha, caiu uma folha Olha aqui Quadriculadinhas, olha Ai, não deu pra filmar Mas Vou filmar bem rápido São aquelas toalhas quadriculadinhas Muito legal, né? Muito Olha, gente É muito grande esse parque O Parque do Carmo é enorme Aqui tem lago Tem capivara Tem de um tudo É uma cidade, né? Parece uma cidade Aqui esse pedaço é o do Bosta das Cerejeiras Pra esse lado não tem cerejeiras É mais pra cá Mas parece que ainda Tudo vai nascer mais Assim, ó Muitos ainda não floriram, né? Então, a dúvida é essa Será que não floriu Ou já floriu e já caiu? Porque dura pouquinho Essas flores, né? É, mas aí não estaria no chão? As florzinhas não tem? É, não sei Mas é bem bonito Vale a pena a visita E como eu falei Vir na semana é melhor Porque tá mais vazio Você consegue fazer fotos melhores É Só não vai ter as barraquinhas, né? É Mas aí o povo faz um piquenique Traz o lanchinho de casa Mas essa é a festa das Cerejeiras Gente, é muito legal Eu sei que o pessoal gosta de entrar Pra tirar foto perto das flores Das árvores É bem legal, assim, ó As famílias Olha lá, olha lá Olha lá Minha sogra posando Será que essa foto vai ficar boa, gente? Tem minhas dúvidas, viu? Aqui, ó Eu tô ouvindo, viu? Você tá ouvindo o quê? Você tá falando mal de mim Que não ajuda Se a beleza não ajuda É, alguma coisa assim É sério Jamais, jamais Que colorido Muito colorido Bom, a gente rodou, rodou, rodou E a gente decidiu pegar pastel E aí o pastel E aí o pastel aqui é 12 reais, ó 12 reais Minha sogra não quis Porque ela falou que acabou de almoçar Mas a gente pegou um pastelzinho aqui Aí eles dão um tiquetezinho E você espera chamar pelo nome E o Rô foi ali, ó Tá lá na fila Foi pegar um caldo de cana Porque a gente é clássico Pastel com caldo de cana Tomar um cole e desmaiar com a pressão baixo Bom, bom E ó E eu vou comer meu pastel Já comecei comer meu pastelzinho aqui Calabresa com queijo Servidos Meu pastel é de carne Carne? Favorito Eu não gosto de pastel de carne Eu Rô adoro Eu gosto de carne com ovo, né? Mas eu quase nunca acho E minha sogra está comendo um pastel de vento Porque eu já comi hoje Ela disse que já almoçou Gente, o Rodrigo foi no banheiro Ele não queria De jeito nenhum Nesse banheiro químico aqui, ó Mas ele foi Vou esperar ele sair Pra ele contar como foi a experiência Uns momentos depois Oi? Oi? Foi uma boa experiência? Foi menos pior do que eu pensei Não estava fedido, pelo menos Ah, então tá bom Que invasão de privacidade, creio A gente tem que compartilhar tudo com eles Bom, pelo menos eu não saio traumatizado Então tá bom Bom, pelo menos eu não saio traumatizado É um bom Bom, pelo menos eu não saio traumatizado É um bom Bom, pelo menos eu não saio traumatizado Ah, então tá bom É um bom Bom, pelo menos eu não saio traumatizado A CIDADE NO BRASIL É isso, pessoal. Essa foi a festa das cerejeiras aqui no Parque do Carmo. Foi maravilhoso, né? Nossa, que festa gostosa, que bacana. Comidas gostosas, gente. Nossa, muita cultura, que a gente ama. A gente viu várias apresentações. Olha, vale muito a pena. Vem aqui com a sua família. Você que tá vendo esse vídeo aqui hoje, dá tempo de no próximo fim de semana vir, né, Rô? É, tem muitas informações na internet. É só jogar lá festa das cerejeiras. Tem o Instagram deles também. E vocês podem vir no próximo, é sexta, sábado e domingo. Isso aí. No próximo final de semana também vai ter. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Dar o seu like. Opa, peraí que o bicho tava me picando aqui, ó. É, curtir não. Você falou curtir, eu falei dar o seu like. Curtir e dar o like é a mesma coisa. Então deixa o seu like, comenta o que você achou mais legal nesse vídeo aqui na festa das cerejeiras. Se vocês já conheciam, se vocês já conhecem o Parque do Carmo também. Se possível, se torne membro do nosso canal, nos ajude nessa caminhada. E é isso, compartilha com seus amigos, né? E fique sempre por aqui, porque a gente adora vocês. E tem muita gente, tem muito espaço. Olha os patinhos tudo aqui, vindo na direção aqui, ó. Gente, esse é grandão, hein? Olha. Cinco patinhos foram passear. Vamos. Tchau.